E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver trazendo pra vocês uma lista com os 7 melhores MMOs totalmente em português pra você jogar agora. A real cara é que MMO tem arrodo no mercado, todo ano sai uma leva nova de jogos, alguns desses colam e outros simplesmente vão a falência. Porém são raras as empresas que apostam no Brasil, trazendo seus jogos pro território nacional, traduzindo eles e até às vezes dublando o jogo inteiro. O vídeo vai ser exatamente com esse objetivo, quais são atualmente os melhores MMOs em português brasileiro. E a nossa lista começa com o recém traduzido Blade & Soul. O jogo tem um conceito bem sólido e baseado no folclore oriental, dando a impressão pros jogadores que estão fazendo parte em um de um daqueles filmes antigos de Kung Fu, onde os atores saem voando pelo cenário e correndo pelas paredes. Até as classes do jogo são pensadas pra esse fim, temos o mestre do Kung Fu, mestre elemental, mestre espadachim, espadachim elemental, lutador elemental, assassino, pistoleiro, bruxo, conjurador e exterminador. O combate do jogo é bem agradável, o jogo usa um sistema de combos bem único e divertido, porém extremamente punível caso você não tenha uma boa conexão. Blade & Soul tem conteúdo pra vários jogadores, caso você goste de PV ou então PVP. Especificamente pro PVP, o jogo é um dos mais jogados no oriente, rolando torneios e campeonatos anualmente. Link pro download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. A Obion Online não é um jogo pra qualquer um. Rodando com um sistema de full loots, os jogadores podem matar uns aos outros no mundo e ter suas armaduras, armas e loot dropado na morte. A fundação do jogo é toda ao redor do PVP, porém não o que a maioria dos jogadores de MMO estão habituados. Em vez de joinar pra Battlegrounds, o mundo a todo momento é uma Battleground. A experiência PVP é muito mais orgânica e imprevisível em Albion. A progressão do personagem é bem diferente nesse jogo. Em vez do habitual sistema de consiga experiência, ganhe level, fique forte, em Albion o jogador ao completar tarefas vai ganhando fama e automaticamente evoluindo seu personagem em várias árvores de habilidades. Nesse aspecto, o jogo é extremamente rico, permite que o jogador construa o personagem que exatamente imagina. Albion Online traz a experiência completa de um MMO Sandbox para quem procura um jogo em português. Link pro download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Warframe é um MMO que vem chamando bastante atenção ultimamente, graças a sua última atualização chamada de Planes of Eidolon. Em uma primeira impressão, os gráficos do jogo são de impressionar qualquer jogador, e o mais interessante é que está muito bem otimizado. Porém, o que chama atenção em Warframe é a gameplay extremamente rápida e frenética, pedindo reflexos rápidos dos jogadores para poder avançar nas fases. O arsenal em Warframe também não deixa a desejar, com uma variedade bem generosa de armas de fogo, espadas, bastões, árculos e etc. Outro aspecto importante no jogo são as armaduras. Cada Warframe possui características distintas e também habilidades únicas. E o mais importante, você poderá desbloquear todas as Warframes apenas jogando o jogo. Além disso, o jogo traz uma progressão bem curiosa. Quando você completa uma maestria, você deve ser aprovado em um teste para subir de maestria. Em outras palavras, não basta apenas ficar lá farmando para você upar, você tem que provar que você merece estar naquele nível. Link pro download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Clear out any nearby hostiles. Um dos primeiros MMOs da década passada volta com tudo. No Legend, traz o seu combate hack and slash muito fluido e viciante, além de conteúdo que agrada tanto os jogadores solo, como também grupos de jogadores. As classes já anunciadas para o jogo são Dark Lord, Blader, War Mage e Whisperer, sendo que cada uma delas possui duas árvores de talentos, oferecendo diferentes armas e habilidades para você usar. O jogo agora traz duas barras de experiência diferentes. A primeira é chamada de Main Level, quando upada você ganha habilidades exclusivas da sua classe, completando seu personagem aos poucos. A segunda barra é chamada de Soul Level, quando upada o seu personagem recebe um ponto para ser distribuído entre os atributos do jogo. dano físico, tanque, velocidade ou dano mágico. O Legend também conta com um sistema de dungeons e rifts, para os jogadores se reunirem e completarem objetivos juntos. É possível também aumentar a dificuldade para ter mais desafio ou também melhores recompensas. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Sendo um dos MMORPGs mais bonitos atualmente, Black Desert Online não podia ficar de fora dessa lista. O jogo foi lançado inicialmente na Coreia, pulando para o Japão e Rússia, depois indo para a América do Norte, e esse ano a empresa resolveu trazer o jogo para a América do Sul. E para a alegria de todos os fãs brasileiros, o jogo está totalmente traduzido para o português. Um dos aspectos mais impactantes de Black Desert é a sua gameplay, que foge totalmente do feijão com arroz já conhecido de outros MMORPGs. O jogo é totalmente action, com um sistema de combos muito complexo. A sensação é de você estar jogando um jogo de luta, porém ao mesmo tempo um MMORPG. Uma coisa que pode assustar novos jogadores, é que Black Desert não possui um level máximo. Os jogadores podem grindar e upar para sempre, evoluindo cada vez mais os seus personagens. A versão da América do Sul está aos poucos trazendo patches para ficar tão atualizada como a da Coreia. Por enquanto já temos as seguintes classes disponíveis. Guerreiro, Caçadora, Feiticeira, Berserker, Bruxa, Mago, Domadora, Valkyria, Ninja e Kunoichi. O jogo também traz diversos sistemas bastante aprimorados, contando com manufatura, coleta, pescaria, comércio, domação de animais, culinária e também habitação. O link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Breath of the Zile fica em segundo lugar na nossa lista. O jogo é dividido em quatro atos, que diferem entre si na história e dificuldade. Ao completá-los no modo normal, o jogo permite que você os refaça no modo cruel e posteriormente no impiedoso, aumentando drasticamente a dificuldade, mas também as recompensas que eles dão. Breath of the Zile traz várias classes para serem jogadas, e também o sistema de classes ascendentes, onde o jogador poderá escolher uma de três classes ascendentes disponíveis para cada classe. O Duelista pode virar Executor, Gladiador e Campeão. A Sombra, por sua vez, pode virar Assassina, Sabotadora e Trapaceira. O Marauder pode virar Destruidor, Berserker ou então Chefe Guerreiro. A Bruxa pode se especializar em Necromante, Ocultista e Elementalista. A Caçadora pode virar Atiradora de Elite, Saqueadora ou Desbravadora. E finalmente, o Templário pode evoluir para o Inquisidor, Hierophant ou então o Guardião. As habilidades também são uma característica épica em Path of the Zile. Existem milhões de combinações possíveis graças a enorme árvore de habilidades do jogo. Além disso, se você for um jogador que gosta muito de PvP, vai se sentir em casa, pois o Path of the Zile constantemente traz ligas e temporadas de PvP para os jogadores se divertirem. Link para o download do jogo está logo abaixo, na descrição do vídeo. World of Warcraft é provavelmente o MMORPG mais conhecido no mundo inteiro. Atualmente, em sua sexta expansão, o jogo continua absurdamente lotado de jogadores, sendo referência de MMORPG no mundo todo. O jogo conta atualmente com 12 classes diferentes, e cada uma com mais 3 especializações que transformam totalmente a gameplay daquela classe. Por exemplo, um Druida. Você pode ser tanto um Tank, ou um Healer, ou um DPS a curta distância, ou mesmo um DPS mágico a longa distância. Por ter sido lançado há mais de 13 anos atrás, o jogo conta com uma lore gigantesca, além de também ter continentes inteiros para serem explorados. Com relação a PvE, o jogo cumpre o seu papel, trazendo conteúdo todos os anos com raids novas para os jogadores acompanharem o desenrolar da história da expansão atual. Entretanto, se você prefere o bom e velho PvP, o jogo também não vai te deixar na mão, pois conta com campos de batalha, arenas, world PvP, duelos e conteúdo ranqueado, contando com temporadas e torneios mundiais e regionais de PvP. Outra característica muito forte em World of Warcraft é que além do jogo estar traduzido para português, ele também está totalmente dublado para a nossa língua. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Def! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho